GASOLINE Vou colocar gasolina ai, porque eu coloquei no posto de gasolina no oeste moto fica uma bosta acelerada para caramba moto tá aí suja pra caramba os dias tá chuvoso não dá pra lavar a bichinha não então dá para um pouco de hoje depois a gente manda lavar beleza nós já mudou a aceleração da moto, nossa, amor de seu R$ 40,00 na moto, a moto estava acelerada pra caramba coloquei aqui nesse posto porque a gasolina é cara mas ela é boa tá R$ 469 o litro da gasolina aqui, aditivada joguei R$ 40,00 só pra andar com um pouco e nossa mãe do céu naquele posto extra ali do Piraporia, nunca mais abasteço lá pior que eu tinha enchido o tanque pensa andando com a moto tanque cheio e acelerada pra caramba, nossa mas faz parte né não estamos indo lá em Mauá levar o equipamento do cliente hoje já cheguei em casa de madrugada nem dormi nem dormi já fui devagar pra me colar na MCA que eu tinha feito no final de semana deixei lá oito horas da manhã e vocês como foi no final de semana? você viu o passeio do tiozão lá em cima? na verdade foi ontem de Sorocaba esse final de semana na verdade foi ontem né? domingão que é 21 não pude devido a essa equipamento de caramba fazer o final de semana em casa me atrapalhar um pouquinho fazer a diferença? nossa complicado pessoal a gente paga alguns centavos mais barato na gasolina mas não compensa não nossa moto fica acelerada quase 3 mil gilipo voltava pra 2 mil gilipo esqueci esqueci de fazer uma coisa na minha moto dar lubrificado na corrente devido a essa chuva toda e ela está ressecada pra caramba chegar em casa não posso esquecer não vou lá em malar volto já dou um lubrificado nessa corrente estragar a relação à toa e não dá não né? vou pegar a embala aí do meu amigo R Silva aí no canal ele tem um uma feira de 250 ele postou um vídeo aí de um motoqueiro brigando no trânsito aí com um rapaz de um Astra viralizou esse vídeo todo mundo até ter visto né? e fez uma dica lá pra não não compensa brigar realmente ele em trânsito porque a gente não conhece as pessoas que estão do outro lado né? o rapaz do Astra nem tinha muito fechado ele na verdade só deu uma aceleradinha pra frente assim e já foi xingando o rapaz do Astra o rapaz do Astra também acabou xingando ele também aí ele não contente voltou pra tirar satisfação ela xingou falou sabe o que ele tá falando? sabe o que ele tá falando? se você sabe o que você tá falando? aí não contente foi lá e meteu o pé no retrovisor do cara do Astra o cara sacoar me deu um tiro nas costelas dele aí ele ficou paraplédico sorte que não morreu mas mesmo assim acabou a vida dele andar de moto né? então realmente não compensa a gente brinca em trânsito seja homem seja mulher seja quem for moleque ele nunca sabe quem tá do outro lado uma coisa banal aí ficou paraplédico pro resto da vida aí então a dica que eu dou também aproveitando aí o o embalo do meu amigo R. Silva aí que postou que também dá dica aí pra quem tem moto quem tem carro quem tá a pé quem tá de bicicleta seja lá quem for evita o máximo de discussão aí na rua no trânsito na escola seja lá quem for lá quem for entendeu? porque acho que a vida vale muito mais do que um uma leve satisfação vamos falar assim só macho ninguém mexe comigo aí deu no que deu maravilha é um conselho que eu dou também às vezes às vezes dá uma impaciência a gente no trânsito aí porque é muito imprudente os caras fazem aí não fica na vida louca aí quando a gente vai pra cá às vezes por causa do da hora caramba 4 e aqueles 10 segundos acaba fazendo uma fatalidade beleza? hoje está calor já estou sem blusa não sei não se não vou passar frio a tarde né que eu voltar tarde pra casa mas está outra coisa como tem outra coisa outra coisa é voltando a falar de gasolina pelo amor de deus pessoal aqui quem é do abc principalmente de adema são bernardo do campo aqui cara não tem como provar mas foi só abastecer no posto do extra de pira-forinha gasolina está barata minha moto acabou com a moto questão de colocou e sentiu às vezes não adianta pagar um pouquinho mais barato na gasolina e perder na quilometragem fora que acaba estragando os componentes dos motores devido ao tipo de material que é usado nessa substância química usada nessa gasolina ai meu cara ficou horrível pena que eu não filmei mais a moto quando sai de lá já deu 3 mil giros depois voltou para um giro e meio depois ficou 2 não tinha você via lá o computador de bordo trabalhando para tentar regular a queima do combustível ali no piraporinha no extra piraporinha no diadema combustível dali gasolina realmente não presta não presta não presta não presta não presta não sei se é devido a chuva se entrou água no reservatório mas meu deus do céu ali nunca mais eu coloco gasolina falta um real ali o litro da gasolina acabar com a minha moto você é louco e aí bom pessoal ficando por aqui se não o vídeo ficar muito longo vai ficar chato né se ficou muito longo vou dar uns cortes aí também pra ficar pelo menos uns 10 minutinhos de vídeo aí olha a diferença beleza agradeço aos novos inscritos aí cada dia tá chegando mais e mais inscritos aí obrigada pela paciência aos que estão aí mais tempo a gente no canal um forte abraço fiquem todos com deus fui